Olá pessoal, meus parabéns para todos vocês. Valmira, me desculpe minha querida, eu não tive tempo de pegar essa almoça. Meu Deus, a Valmira é tão legal comigo. Salve, salve para todos vocês. Galera, olha, eu quero falar uma frase aqui que eu ouvi da minha amiga. E é por aí mesmo, igual ela falou. A Laura Lima mandou uma frase para mim hoje, muito linda. Ela falou, obrigado pelas palavras que eu mandei em mim, as palavras que Deus abençoasse a todos, a família, ela e todos. Então ela falou assim, professora, que esse ano seja de felicidade, de muita energia, muita luz. Então eu quero falar isso para vocês, gente. Eu quero falar o que ela me falou. Que seja de muita luz, muita paz. E nós vamos deixar, devemos deixar o orgulho de lado. Devemos deixar a vaidade de lado. Essas coisas não levam a gente a lugar algum. E sim, a caridade. Caridade faz a gente se aproximar muito mais uns dos outros. Então, gente, é isso que eu desejo para todos vocês. Nesse ano, a gente passa esse gesto de carinho. E salve, salve, minha querida Laura Lima. Salve, salve a todos. A Luciano, Bernardo, Jorge Boz, Benazir, Rinaldo, Rinaldo, Adelino, Olha, é Balmira. A menina que entrou, Letícia. É quem é? Letícia. A Letícia, é. Também, salve para você, um grande salve para todos. Aquelas pessoas bacanas. Roberto Silva, um grande salve para você, Roberto Silva. Para todas as pessoas. Daniel, um salve para você também, meu amigo. E para todas aquelas pessoas maravilhosas. Que Deus abençoe a todos vocês. Um salve, salve para toda a galera do YouTube. Todos. E vamos ver o que interessa. Chuvas de Verão, a música do Daniel que ele pediu. Ele pediu simplificada. Então, Daniel, para você e para todos que estão iniciando, essa música é... Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Baixo, cima, baixo, cima, baixo. Então, ela aqui. Veio como chuva, sol maior. De uma ventaninha Cheia de paixão De menor tarde, de verão Lá, menor, chuvinha E maior Entrou pelos meus olhos Sutil e tão vulgar E maior Fera fugitiva, ré maior Numa tentativa De paz Relaxou-me É maior Relaxou-me os negros Sol maior Sente-me Lá, lá, pé Sente-me Sente-me Pé, é E transpira, guilé E menor Lá, menor, pecado Lá, menor Lá, menor Lá, menor Ré, lâmpago Ibiril E maior Rajada de vento Ré maior Em vez dos turbulentos Dó maior Seduzir Navegar teu sono E pode ser aqui Ou aqui Bemol com sétima Ou si Navegar teu sono Sentimento Mi menor Obalho de amor Flor e pensamento Iê, nuvens passageira Invernos e paixão Dó maior Amor de primavera Chuvas de Ré maior Verão Cai pra Dó Menor Si menor Dó maior Dó 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 Menor Ré maior É a introdução dela Pelas Júlios Lemos Baixo Cima Baixo Cima Baixo Sente-me Dá na Pele Transpirada E leve Mi menor Pecado Lá menor Mi maior Lá menor Sutilidade O fogar Mi maior É maior Fé era fugitiva De uma tentativa De paz Só maior É maior Vila chuva e os dedos Só maior Sentimento Alago Sentida Na pele Transpirada E leve Mi menor Pk Mi maior Lá menor É lâmpago Só vocês fazerem isso aí Subir o dedinho Eu tava olhando o ritmo dela Ré maior Medos turbulentos Dó maior Seduziu Som Vai Navegar teu sono Aqui Navegar teu sono Pegar teu sentimento Mi menor Ou então Navegar teu sono Si maior Pegar teu sentimento Mi menor Ovalos de amor Flor de pensamento No mês passageira, invernos e verão Amor de primavera, chuvas de verão Dó maior, dó menor Valeu galera, baixo, cima, baixo, cima, baixo Então, salve, salve galera Todos vocês, caramba, esqueci a música da PT Espina Rosana, minha querida Se eu não mandar hoje, vou mandar amanhã Mas eu tenho que mandar então um feminino Ela me pediu e eu vou ter que mandar, gente Por favor, vocês não vão rir da minha cara Pelo amor de Deus Eu estou começando a cantar então um feminino Vocês não vão pensar que eu estou virando a cacholeta Cacholeta não, tá? Não estou trocando as bolas E não tenho nada a ver também com quem Entendeu? Eu só estou falando isso sem maldade Nem urgente, por favor Vou tocar a música da Rosana Mas não vai ser agora não Porque eu vou ter que ensaiar em voz feminina Que ela quer É Mas eu vou ter que ensaiar porque tem que sair, som Então, Rosana, me aguarda, me aguarda que eu vou mandar a sua música E o Luciano não vai ficar rindo na minha cara não Porque ele sacana, gosta muito de mim Mas eu vou mandar essa música só porque ele me desafiou Diz que eu ia tocar em voz feminina E eu vou tocar sim Ele estava rindo ontem de mim Gente Um abração Um salve, salve Luciano Deus abençoe, meu amigo Todos vocês aí Valmira Nadir Denazi Roberto Silva É Muitos aí Olha, são tantas pessoas E são tantas emoções Mas Um Feliz Natal Abençoado A todos aqueles Entendeu? Abençoado A todos A todos aqueles Você pode falar alto, por favor? Não é Natal, é Ano Novo Ô, desculpa, gente Meu Deus Toma um tapa na cara Descarada Feliz Ano Novo Meus queridos Minhas queridas Me desculpe Meu Deus Onde é que eu estou com a minha cabeça? Feliz Ano Novo Pra todos vocês Falei Feliz Natal Com certeza já passou Feliz Ano Novo Por favor Me desculpe Olha E pior que ela veio falar E fala Mas Eu não estou entendendo nada Ia passar batido Gente Isso ia passar batido Mas o Feliz Ano Novo Pra todos vocês De coração Gente Por favor Me perdoe Por algumas coisas Às vezes que eu falo Às vezes a gente fica A gente fica nervoso Gente É estressado Aí a gente fala Pessoal Vamos deixar o like aí Gente Eu sei que existe um livro Eu sei que eu peço Vocês Por favor Por favor Tenho um pouco de paciência Comigo Porque a gente quer O like fraterno De todos vocês Meu filho De todos vocês Meus queridos Minhas queridas Meus jovens Minhas jovens Nós queremos o like fraterno De todos vocês Então por favor Vamos continuar Na campanha Não vamos deixar de desejar Esse canal Precisa de subir Gente Muito obrigado Por esse ano Por todos vocês Eu sei que eu estou esquecendo Muitas pessoas Mas tem muitas pessoas Bacanas Que me deu uma força já E eu esqueci de falar No nome dessa pessoa Mas não é ingratidão Não, meu filho É porque Eu esqueço mesmo Tem gente que Manda Às vezes Coisa pra mim Até no zap Mas eu vivo Tão atarefado Tão ocupado Sabe Quem mandou você fazer Filho também É o descarato Você fez um monte De filho Pra esclarecer a sua cabeça Aí quer dizer Eu tenho quatro filhos Aí tem mais Uma outra pensão Que eu dou De uma coisa Passada Gente Então É muita esquentação De cabeça Que eu sou Poxa Não queira estar Na minha perna Gente É doido Tá Mas o papai do céu É com Deus Que Deus abençoe A todos vocês Muito obrigado Muito obrigado Um salve Salve a todos Com o meu coração Daniel Um salve Salve também Pra você Já estava esquecendo Quem me dera Se eu esquecesse Que o seu Lembraço De todas as pessoas Vou mandar um salve Do fundo do meu coração Olha gente Aquele que eu estou esquecendo Eu quero mandar um salve Do fundo do meu coração E quando for amanhã Você me fala Sou eu Sou eu Esse salve Esse salve é pra você Que eu estou esquecendo No fundo do meu coração No fundo do meu coração O papai do céu está presente Eu estou mandando esse salve Pra você Um salve Salve Um feliz ano novo Deus abençoe A todas as famílias Todos os inscritos Do meu canal E aqueles também Que não são inscritos Todos os meus vizinhos Todos Todos aqueles que Se passasse Por mim Esse ano Que Deus abençoe A todos Deus é conosco Pessoal Obrigado Muito obrigado Muito feliz Pelo carinho De todos vocês Muito obrigado Coração Muito obrigado